Galera, posso falar um anúncio sério? O pastor vai estar com a gente só até o final de junho. Depois de troca. E aí a gente vai achar outro maluquinho. Essa cadeira ele tá pôde. Essa cadeira ele tá bichada. Toma esquiseta. Ele assuma um contrato com o pod delas. Aí você já acha que você sai daqui? Ué, tu vai beber puro? Sim, eu não posso beber energético, eu fico uma besta. Ah, então tá bebendo. Tá tomando na veia todo dia. Vai fazer pod delas com a tatá e com a bunzeta. Pelo menos vou ganhar dessa. Você paga. Você paga. Vai se fuder. Eu queria mandar um grande salve aí pro presidente da Twitch. Jack Bezos. Vai tomar no cu. Travou a tua monetização também? Tweet Brasil vai pra puta que faz. Eu assino embaixo. Mas travou mesmo a tua monetização? Eu tô três meses sem receber da Twitch. Tem que encher a casa dele de... Eu vou dar um mês. Vai tirar o dinheiro maneirinho. Já falei com um monte de gente. Se esse dinheiro não voltar, eu vou abrir o... Diretor da Twitch Brasil, você é uma puta. Aí tu me foda. Aí tu me puxou pra barra. Aí tu... Se afoga sozinho, pai. Me leva aí, ó. Pode buscar lá. Me busca lá então. Mais três meses, mais três meses. Mais três meses pra esse gordo. Twitch. Me desmonetiza lá, ó. Ó, 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 ó. Sabe por que que não chega a monetização lá? Me busca, me busca. Sabe por que que não chega a monetização? Travou na porra toda. Porque não chega em Cosmos. Ah, é o ganjo. Falando isso, vai começar o quadro. Vai tomar no cu, mané. Chega em Cosmos. Sem magal não tem broxada. Bem-vindo a Cosmos. Vai tomar no inferno. Vai tomar no inferno. Chega em Cosmos, Zona 1. Essa placa é real. Primeira pergunta. Ó, você vai ter que falar sério. Se chega na sua... É uma cidade, Cosmos? É o quê? É um bairro do... É um bairro do Rio. Você vai falar que você mora no Rio de Janeiro? Não, porra. Eu vou falar agora. O quadro tá aí. Pô, Cosmos é podra. Chega em Cosmos ou não. Pastor, vamos lá. Primeira coisa. Caralho. Internet banda larga. Minha boa. Internet banda larga. Chega em Cosmos. Eu tenho. Se eu chegar em casa lá, eu mando print pra vocês. Mas quanto tempo leva esse print? É. Essa é a pergunta. Ele imprime e manda. Ele manda print, porque vídeo não manda. Bate quase 900 mega. Que isso, mais ou menos. Se for mentira, então eu vou dar o cu na esquina. Qual operadora? É do bairro, não vou... KND. Acho que não... Você não sabe. Vai tomar no cu. Porra, o que tem lá de operadora de internet é pica. Tá? Caidros. Caidros. Silimulamb. Selembe. Caralho. Mas a internet é pica. Muscanet. Não cai, não cai. Nabucodonosor. Não cai. Abre lambre. A internet é personalizado, que só tem 30 cabeças. Aquilo é na internet. E aí, quase 1 giga de internet. Se um baixar, não fode você, não? Quê? Se alguém baixar no mesmo momento que você, não fode o internet. Quanto você paga? A internet cai toda hora. A tua live cai toda hora. Não, mas tu tá ligado que viralizou em vídeo. Quanto você paga? Tem dedo humano. Peraí, quanto você paga? 120. Ai. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Ele pode atrasar alguma fa... Alguma fa... É. Posso atrasar até um mês de atraso. Até um mês de atraso. Aí, se você atrasou mais de um mês. Vamos dizer, né? Que você atrasou mais de um mês. Supostamente. Aí... Aperna uma mão. Aperna uma mão quem vai primeiro. Aí você pode ir no site e botar assim, ó. Liberar minha internet na confiança. Qual será? Na confiança. Na moral. Na moral. Agora. Agora. Mas se tu não pagar esses três dias aí. Aí você nunca passou. Aí você nunca passou nesse ponto. Aí tu vai chegar ao céu. Aí tu vai chegar ao céu. Luiz Araújo 2x0, Luiz Araújo. 2x0, é o nosso cara. Caralho. Mas ó... Não, mas ele tá jogando isso. Mas essa semana viralizou um corte da galera do Flow Game. Chocado. Que a internet dos Estados Unidos é muito pior do que no Brasil. Claro, não tem milícia lá. É, mas é óbvio. Se botar o Xandinho lá... Mas é sério, meu. Os caras chocados que não tem fibra óptica lá no Estados Unidos. Olha que é 20 megas lá o upload aí. É, 20 megas. A galera fala assim... Nossa, mas eles acham 20 megas pouco. Meu irmão, você lá com 900 megas em Cosmos, irmão. Aí... 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 SMT. Os caras chamaram de país de... Bananal, né? Botão na moralzinha. 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 Andi... E o site é B.O. online. Pô. Vai acabar essa merda. Não, calma aí. Tô ficando chorando. É. Próximo. Chega em Cosmos ou não? Chega. Chega. Ah, não. Tem Hello Queen. Ah, não. Quem mudou isso? Tem Hello Queen em Cosmos? Ah, não. O comment dele é maldoso. Tem Hello Queen em Cosmos? Olha, eu... Eu quis ouvir isso. Tem Hello Queen em Cosmos? Moleque, 8 e 36, velho. Tem Hello Queen? 8 e 36, velho. Moleque, agora. Mandou agora. Mandou no futuro. Tem Hello Queen. Moleque, é que a hora que você falou... Foi que ele falou. Caralho, pensei no negócio aqui. Foi isso mesmo. Caralho! Foi isso mesmo! Foi isso mesmo, Neto! Caralho! Pode puxar aqui, pode. Foi isso mesmo! Caralho! Foi isso mesmo! Foi assim, foi assim, foi assim. Mas tem robo nesse programa. Hello Queen. Que Pokémon é esse? Needle Queen quando tem Hello... Hello Queen em Cosmos! En Cosmos! En Cosmos! En Cosmos! Errou tudo! Olha, eu achei que eu tava falando com um amigo, de verdade. Eu achei que era um cara que ia entender o que eu quis. Eu podia fazer a arte, ó. É tipo... Mas tem ou não tem. Tem Hello Queen ou tem Hello Queen ou não? Hello Queen. Tinha... Tinha um... Um... Uma festa de Hello Queen em Cosmos. Uma... Muito famosa. Só que aí o cara morreu. Mas... Como que ele morreu? O dono da internet matou ele. Uma pergunta importante! Uma pergunta... Não pagou a internet! Não pagou a internet! Como que ele morreu? Como que ele morreu? Caiu no valão. E aí... É mais comum do que vocês imaginam. Mas... É muito perigoso o valão. Marcar no valão vivo ou morto? Não, não. O esgoto tá sal fechado. Aí... Mas... Não seja por isso, né? Em Campo Grande tem festa de Halloween a pampa. Tem. Inclusive... A melhor festa de Halloween que eu já fui na minha vida. Uma festa lá... Chamada Casa Bosque. É uma casa e um bosque. Aí você... É boa mesmo? É boa mesmo? É boa mesmo? É boa mesmo? Você entra lá na festa de Halloween, aí você se perde. Aí... Lá eu mudo. Esse ano eu vou estar lá, eu vou chocar o Brasil. Vou chocar o Brasil. Mas eu vou falar. Eu vou chocar o Brasil. É boa mesmo a festa? É boa, é boa, é boa. Existe invalidade entre cósmicos e Campo Grande? É lá e a... Todo mundo é irmão lá. Todo mundo é irmão. Todo mundo é irmão. Lá é... Lá é... Lá é Timorland brasileira. Lá é toda... Comunidade União. Pô! Não pode botar o apê. Próximo aí, Cornet. Opa, próximo. Cornet. Horário de verão. Horário de verão. No Brasil... Lugar nenhum do Brasil, né? Acabou. Já tem alguns anos já que acabou o horário de verão. Já chegou o horário de verão lá no... Em Cosmo, já? Daqui uma hora chega, né? Aí eu me fudi. Ei! Qual é a porra da ideia de atrasar o relógio uma hora? Vou adiantar, na verdade. É, por causa assim... Tu viveu uma hora a mais, né? Tá bom, não? Não. É a luz elétrica, tipo... Não me atrasava diante disso. Galera gasta mais luz quando tá de noite. Isso. Ah, por causa disso? É, aí vou ver. Eu achei que era pra enganar a gente mesmo de... De viver uma hora mais adiante. Mas não impacta. Cara... Galera, eu achei que era isso. Tem vinte e corres de vírus. Eu achei que era isso. Não impacta nada. Não impacta nada. É verdade? Impacta. Sai o estudo que impacta. Sai o estudo que impacta. Conspiracionista. 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 Mas tem que dar uma porrada em si mesmo. Porque você acabou de encontrar um conspiracionista. Ah, no siso. Ah, não. Aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Rodrigo Cagalhães. Merdrigo Cagalhães. Merdrigo Merdão. Merdãozão show. Merdãozão. Caralho, moleque. Você fez... You did it yourself. You did it yourself. Tá com gosto de sangue. Oh. Deixa eu tirar os paxerangues. Quer ficar com leite com sangue. Quer chamar o pastor? Quer chamar o pastor? Eu tô com a corrente, pastor. Você não vai cagar aí, não. Ah, pô. Vou te falar. Eu tô com a bundinha... Eu não vou cagar. Calma. Mas eu tô com a bundinha fazendo pressão, mano. Se eu for levantar para o banheiro... Vai lá, vai lá. É bom. Só que tem uma aranha que mora atrás da privada. Eu vou abrir a xereca para ela entrar. Moleque, eu caguei hoje de manhã assim, olha lá. Olhando para trás. Aquela aranha que tava ali sumiu, né? Já sabe, né? Morreu, 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 morreu. Morreu, sim. Tá dentro do teu sanduíche. Dentro do teu pau de forma. Fonaudiólogo. Fonaudiólogo. Caralho. Eu, particularmente, nunca vi. É porque assim... Todo mundo sabe que é personagem. Na hora de dar buxeta, tá gostosinho. Só o fonegames. Só o fonegames. Porra. Só o fonegames. Quando o pastor chega para cobrar, aí geral... Mete o pé. Tem para geral, quando é a minha vez de comer. Você nunca pensou em fazer uma fonegames? Sabe o que é isso? Já chegou em Campo Grande ou Cosmos? Eu fazia quando eu era criança. No Meier. Caralho. Então, barulho, só tinha lá. Não, não sei porque eu fazia no Meier não, mas eu fazia no Meier. O plano tinha convênio. Deve ser, deve ser. Mas não chegou lá em Cosmos ainda. Tem shopping em Cosmos? Não. Eu fazia no Meier 10 anos atrás. Tem... Se ela não chegou até agora em Cosmos, ela tá andando devagarinho. Vai tomar... Tem que guardar chuva lá e corre. Mas é longe também. Dá para dizer que é perto. Eu... 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 O bairro que ele mora ou não. É isso. Foda-se. E o pessoal tá gostando. Moleque, eu acho que a maioria dos problemas do fonodiólogo poderia ser resolvido. Não. É só você virar homem. Acabou. Caralho. Vira homem. Eu falava com o R preso. Aí eu falei, caralho, vou parar com essa porra. Respira fundo e fala. Pastor! 6.700 pessoas, só 5 mil likes. É, tá na hora. Ah, tá bom, tá bom. Tá bom. Tira, tira o like. Não, brincadeira, galera. Tem 1.700 cabelo. Tá tento, tá tento, pastor. O olhar bolou, o olhar travou ele. O energético tá aí ou não? Mas pensa numa opção boa. Aí deu ruim. Porra! Tem gente que não gosta da avó. Você falou, a avó vai cair. Caralho. 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 Mas tem muita gente que gosta de si mesmo, né? Tem. Tem muita gente, né? Tem muita gente que, durante a semana, vai chegar num lugar ou outro, se locomover, é normal você atravessar a rua, né? É isso, cara. E aí, é muito normal. Às vezes você tá distraído, tá no celular. Às vezes você não vê o que tá vindo, né? O que vem na sua direção, né? Então, às vezes... Não deixou o like. Fica de fã de ouvido. Fica de fã de ouvido. Não deixou o like. Vou dar like agora, porque já vai atropelar do teu rio. Vou dar like. Aquele Ford casinho que tu não dá porra nenhuma, baratinha. Eu vou dar like. Então, galera, quem não deixar like nesse episódio do Bochara Sinistra... Fonoaudióloga que foi embora. Fonoaudióloga. Não chegou em campo, óbvio. Rasgou o som. Vai tomar-lhe uma atropelada que vai ficar dias, dias e dias... Não vai nem matar ele. Não vai nem matar ele. Não, o fêmur todo fudido. Caralho. O fêmur, o fêmur. O fêmur é um negócio que não resolve fácil, né? Não resolve. Tem que ficar todo fudido lá. É meu braço estica até hoje, né? É o fêmur, é o fêmur. Mano, essa aí, papo reto. Esse é o cara que eu mais vi segurar uma piada, viada. O cara tá anos, anos, anos. Meu braço não estica. E é só ele esticar. Caralho, mano. É só ele esticar. E o nego já começou a acreditar. Porque ele já tá há tanto tempo nisso. Ele mesmo. Um dia eu vou te comer, aí você vai aqui no bracinho. Ah, então te comeram pra tu ficar assim. Pra próxima. Vai pra próxima. Evento de anime já chegou em Campo Grande? Não. Em Cosmos não tem, mas tem em Campo Grande. Tem em Campo Grande. Já? Tem em Campo Grande. Já fui em dois. Ah, mentira. Galera, tem... Ó, tem... Anime Friends. Já teve no Clube dos Aliados. Para de rir. Vai tomar no seu cu, chato, filho da puta. Clube dos Aliados. Eu vi o Mr. Paladourful lá. Tem uma foto com o Mr. Paladourful. Caralho, fazendo foguinho com a mão. Campo Grande, caralho. Faz o fogo na mão aí. O fogo lá é de verdade. E no colégio lá que faliu, esqueci o nome. Antônio de Pada. Teve duas vezes lá. Brisolão. Só mulher bonita. Tem mesmo, tem mesmo. Só gente interessante. Cerveja gelada, água limpa. Quem é que não gosta, né? Galera, pé-pé-vivinho escondido, evento de anime. Lá em Nova Iorçã tinha um cara que botava galão de água atrás. Falava que era o Gara, viado. Negão. Mandaram uma piada. Esse cara morreu. Adilson Zapata. Meu pai. Doze euros. Magal, meu pai entrou aqui e bateu em mim, na Patrulha e nas crianças. Boa. Obrigado. Para de rir. Para de rir. Ele pagou o dinheiro. Adilson Zapata. Essa é da sua parte. Adilson Zapata. Próxima. Primeira. Primeira. Militia. 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 Já chegou o crime, Cosme? Galera. Essa aqui, só quem sabe da onde vem essa imagem, vai deixar um no chat. É da onde essa porra? É do pompeio da igreja. Qual igreja? Ah, já não sei qual é, mas eu já recebi exatamente esse pompeio quando eu tava lá em Maricá. Bola de neve. Bola de neve é gerar o coé que tá aqui na mão. Não, mas foi exatamente isso. O Dildo na parede. Eu tinha o irmão mais velho do amigo meu quando eu morava no Maricá que ele falou assim, caraca, vamos, vamos, vamos. Galera, vamos parar de tomar maconha e jogar RPG aí. Vem pra igreja que a vida de vocês vai ser essa. É de uma igreja. Isso é uma fixação com o tigre, né, cara? Tipo, não é um negócio bem maluco. Qual que é o pompeio da China? Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. Isso é o clássico. Já bateram nessa porta, Testemunho de Jeová? Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. Eduardo Paes. Isso aí em Cosmos? O que tu fez hoje foi... Eduardo Paes. Você está mais que convidado. Cara, é meu sonho. Aí em Cosmos. Meu sonho. Não, haver um bruxado sinistra. Tá louco. Não, você que se foda. Eu quero que ele vá em Cosmos. Bruxada. Meu irmão, tem muito problema no Cosmos pra ele resolver. Pô, tem menos problema no bruxado que em Cosmos. É, isso é verdade. Pode ter certeza. O Eduardo Paes no bruxado sinistro. Ele viria, eu acho. Eu também acho que ele viria. Galera, vamos perturbar o Eduardo Paes. Vamos, vamos. Esse é o do dia, do dia hoje. Esse é o do dia. Todo dia vai... De forma respeitosa, porque a gente quer viver mesmo. Não, não. É ameaça. Não, não, ameaça não. Eu sei onde ele mora. A gente quer que ele venha. A gente quer muito o Eduardo Paes aqui, cara. Cara, é assim mesmo. Foda. Eduardo Paes e Gabi. Ele não vai fazer campanha agora? Ele não vai fazer campanha agora, não? Ele não vai fazer campanha agora, não? Tá fazendo, cara. Que ele tá... Vai ser meu prefeito agora, não vai? Sim, vai. Precisa muito. Mata a fuga. Era boa. Olha, vai todo mundo botar no Eduardo Paes aqui, hein, ô chefe. Não, se ele vier. Vocês vão arrumar a cidadania carioca. Vamos fazer... Que isso, cara? Tá, porra. Fazendo mímica, né? Interpretando. Deixou de trabalhar, pai. Vamos fazer broxada politics. A gente chama todos candidatos a prefeito do Rio. Lindemberg. Só que sem querer só vem o Eduardo Paes. Isso. Os outros estão pra acidente. Lindberg, Lindberg vai vir. Tá convidado. Lindberg faria, não. Próximo. Rodrigo Neves tá convidado também. Chega em Cosmos o comunismo. Comunismo. Chegou em Cosmos. Não, não. A população de Cosmos é muito conservadora, galera. Sério mesmo? É, muito conservadora. Por que que o Stony tá usando a camisa do esporte ali, que eu não entendi a coisa? É do Flamengo 2001. Retrou, retrou. Gadelo Brax. Se eu chegar lá agora em Cosmos, aí eu chego lá e falo assim... Vai te matar. Pronto. Próximo. Próximo. Com a roupa de Naruto. Viado não pisa lá, não. Entra a galera. É Kit, é Kit, é Kit. É Kit. É Gerard. Tu é Gerard. Tu é Gerard. Papo reto. Eu vou chegar lá. Eu vou amanhã lá. Eu vou dominar a região. Vai dominar. Valeu, Luqueta. Valeu, bandido do GLA. Porra. Procura aí. Procura aí. Procura aí. É a grota aqui. É a grota, porra. Falando sério, cara. Não vai pro lado de Campo Grande, Cosmos, não. Próximo. Não, não, não. Eu falei. E o Totoro falou, eu vou, eu vou, eu vou. Show da Fresno. Já teve? Em Cosmos? Não teve show da Fresno. Mas em Campo Grande, já teve. Porém, porém. Teve. Banda aí, eu vou 84. Lucas Fresno está convidado para a lona cultural de Campo Grande. Vai sim, vai. Lona Gilberto. Tu gostou de conhecer ele? Tu gostou? Sério. Ele foi legal. Fui lá, não sei o que. Não me deram água. Não me deram água. Ficou uma hora e meia. 15 minutos para dar um copo d'água. Falei. Ele colocou um copo vazio na mão. É que a água foi para... Podcast da Minalba aqui, galera. Porra. Pode falar. Caralho. Se tivesse uma máquina do tempo, Magal, você pode voltar no tempo e... Quatro e. Voltaria no episódio que a gente cumpriu o Lucas Fresno. Foi muito bom. Eu voltava no tempo e dava 2x. Mas teve quantos concursos da Mega Sena antes? Tem dúvida, cara. Já vai ganhar uma vez na Mega Sena. Eu vou voltar no tempo. Encher a máquina de bobo, voltar para o passado e escrever tudo de novo. Vou anotando os números. Por que que eu não tenho um filme assim? Eu voltei na Mega Sena. Acabou o filme. É só isso. Por que que não tem mais coisa assim de voltar no tempo no Brasil? É isso. Como assim? Não tem mais filme de voltar no tempo no Brasil. Só teve o Homem do Futuro. Graças a Deus, né? Tá bom. Graças a Deus, né? Graças a Deus. O cinema e o teatro nacional não... Ô, viado aí. Eu vou te falar. No evento da Disney, nós ficamos de xereca. O que vai ter de produção nacional. Bota aí. Vai ter de produção nacional. Ó, pode falar uma coisa. Aí. Fiquei com medo, tá? Não, a gente tem que elogiar, gente. Moleque, eu não tô mentindo. Esse moleque no evento da Disney, hein? Enchendo o saco de Davi Luiz e Pedro. Claro. E ele começou a falar, quero beijar na boca do Pedro. Eu quero beijar o Davi Luiz. Eu quero beijar o Davi, claro. Dá mole pra mim. Dá mole pra mim. Mas eu brilhei, tá? É. Não vamos falar um detalhe. Não, é melhor não. O que você fez? Nem o Luiz Araújo fez hoje no Flamengo. Tu... Aliás, GK. Convidei ela pra vir aqui no Blood Star da Sinistra. E ela falou que vem mesmo? Falou que vem, só que ela passou o contato do amigo dela. O amigo, é o Whindersson. Vocês querem chamar ela pro GK? Eu acho que é um... Vamos passar pro nosso... A gente não pode anunciar ainda, mas... É, o nosso setor. Nosso setor. Consegue, cara. Pode ser. Não, eu consigo. Eu tenho contato agora, caralho. Não, eu sei, mas... Moleque, eu trabalho o dia inteiro. Eu vou na porta da Disney, eu fico assim... Quem que vai conseguir? Me distrai muito pouco. Nossa, e eu ali derrubando as coisas lá, bebendo... É, o pastor em casa, porra, tirando lama da casa. Vai tomar no cu. Não, não, não. O chat, não. Eu quero a GK aqui. O chat é muito filho da puta. Próximo? Não, próximo. Moleque, porra do... Esquema de pirâmides chegou lá. Esse é bom, esse é bom. Esquema de pirâmides tem. Primeiro, deixa eu só fazer uma adenda aqui. Suburbanos. Já era pra pizza ter chegado, né? Mas tudo bem. A gente não pediu. A gente não pediu. Não, mas aí eles tem que ser proativo também, né? Tem que fazer tudo, pô. Hoje tem broxada, eu vou mandar uma pizza. É. O que mais? Mandaram o cortador, mas não mandaram pizza. Moleque, a gente fez a melhor publicidade do mundo. Vou cortar o quê? A Suburbanos tá patrocinando os jogos da seleção. Ninguém tá assistindo essa porra, Suburbanos. É, então... Porque ninguém gosta de jogar essa seleção. Ninguém. Agora o broxado é o Lucas Fresno colocou o boné. Lucas Fresno colocou o boné e ficou o episódio inteiro com o boné da Suburbano. Aí eu botei o boné. Pra esse demônio pedir pizza de marguerita. Aí, paisão. O que você faz, todo o programa é putaria. É um bagulho que você come e eu acho que você nem gosta. Você come de raiva. Tu come de pirraça. Marguerita mais não, então. Antes de gravar. Eu quero isso aqui! Inscreva-se sobre as clinicals, E aí